Hélio Antunes, vereador da Câmara Municipal de Verdezeza. Agora muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a este evento que o rastro bem que nos está a proporcionar. Não sei o que se passa aqui, o assunto é um bocadinho agudo. Dar as boas-vindas aos grupos que vieram de longe para estar aqui connosco. Agradecer a sua presença. Agradecer também o facto de terem trazido com eles o calor que estava aqui em falda em Verdezeza e agora veio já em dose considerável. Como o Hélio Santos disse, na votação popular, a Câmara Municipal de Verdezeza tenta apoiar sempre no possível os grupos do Conselho. E hoje, como estamos também em época de aniversário, dizer que foi aprovada em reunião de Câmara o contributo e o apoio para uma obra que o rancho aqui do Benquist também queria realizar, que é a colocação dos vidros e a substituição dos vidros ali na sua sede. Portanto, foi aprovada em reunião de Câmara. Portanto, podem avançar por essa obra porque será compartilhada também pelo município. Assim como também os apoios que nós damos anualmente, que já todos conhecem. Assim como também o apoio logístico, como foi o facto aqui do apoio para a colocação do palco e outras coisas que nós vamos disponibilizando. Dentro do possível, tentamos dar o melhor contributo que conseguimos a todos e penso que temos conseguido e, realmente, comparado com outros municípios aqui à volta, penso que nós não estamos muito mal no que diz respeito ao folclore. Desejo a todos uma boa tarde de folclore. Estou ali a olhar para os grupos, estou ali ao sol. Não vou prolongar muito tempo o discurso. Desejo a todos uma boa tarde de folclore e que seja mais um evento que dignifique não só aqui a Freguesia de Peco, mas também o Conselho de Ferreira do César. E para todos vós, muito obrigado. E um aplauso a todos os que contribuem para este trabalho. Obrigado.